sobre a transmissão ou cardan neutro, rodando, fica rodando, você bota a margem do seu carro deixa eu tentar aqui, explica melhor digamos que você vai, funcionou o carro, isso é um diferencial Rockwell, certo? diferencial Rockwell, todo diferencial Rockwell é esse sistema aqui tem a bombazinha ali, a bomba né, ou válvula como alguns conhecem cardan ou transmissão como alguns conhecem é o que acontece, você funcionou o seu carro, encheu o balão, soltou o estacionamento e vai sair com o carro botou marcha, isso pode ser carreta, isso pode ser cavalinho, pode ser caminhão, não importa pode ser caminhão ou carreta, cavalinho botou marcha, feito todo o processo, soltou o estacionamento, botou marcha, tirou o pé da embreagem e o carro não anda de jeito nenhum certo? você pode até pensar que pode ser a embreagem que acabou você pode pensar que alguma coisa quebrou, alguma coisa deu de errado mas logo de início você vem logo aqui, direto manda alguém funcionar o carro e botar marcha e você fica olhando aqui o cardan, a transmissão você fica olhando, se ela estiver rodando e você acelera e ela está rodando e o carro não sai do canto o problema está ali certo? eu vou mostrar vocês aqui logo bom, aí você fez isso e o seu carro ficou rodando a transmissão livre e livre, livre, você botando marcha, acelerando a transmissão rodando, livre, livre então tem bronca aqui, a bronca é aqui a bronca não é no diferencial quebrado a bronca não é o diferencial que pode estar quebrado claro, se contar que se você realmente está dentro, está dentro o carro atolou, né? ou você deu algum tranco ou alguma coisa de errado aconteceu e deu um estralo então provavelmente quebrou um semieixo se quebrar o semieixo, a transmissão vai rodar a transmissão roda, o cardan, como alguns conhecem e o carro não anda tem isso também, tá bom? outra coisa e também se você escutar, você botar marcha se escutar uma pancada dentro aqui do diferencial possa ser também que os dentes do pinhão quebrou certo? os dentes do pinhão quebrou ou os dentes da coroa quebrou aí fica passando aí dá pancada, mas dá pancada dentro você percebe logo já aqui se você tiver funcionou o carro e vê que está rodando a transmissão o cardan rodando livre o que pode ser? pode ser isso aqui, ó essa bombinha em neutra certo? porque essa bombinha aqui quando você tirar ela bom, ela já por natureza, né? ela já fica simples, né? ela fica simples essa bombinha aqui, ela fica simples ela fala o diferencial fica logo simples acionado, simples ok? se por acaso você colocou marcha botou o carro pra andar e não saiu do canto começou a rodar o cardan ou transmissão possa ser o que? que ela ficou presa aqui dentro travou o reparo travou aqui travou e o pistão ele puxou e ficou em neutro quando fica em neutro o carro não anda é como eu disse a transmissão ou o cardan ela fica rodando livre então o carro não anda então o que você faz pra saber disso? você tira lá fora não desce óleo nenhum não você tira as duas porquinhas ali chave 18 tira a mangueira puxa fora dá umas pancadinhas martelo e puxa lá fora você vai ver na hora vai olhar pra ela vai ver se tá todo enferrujado lá dentro certo? ou o que você faz pra fazer um teste manual você já removeu isso aqui vai pegar uma chave de fenda né? e começa a forçar tem um pino aqui dentro você começa a forçar ele puxa pra dentro agora lembre-se não precisa botar macho funcionando o carro não deixa o carro desligado o carro em neutro tudo certinho pra fazer esse teste tem que deixar o carro em neutro tudo certo escorado tudo certinho viu? aí remove ela com o carro em neutro ou com o carro desligado e em neutro você vai rodar o cardan a transmissão ele fica rodando livre certo? fica rodando livre por que fica rodando livre? porque não deu livre aqui? então pra fazer esse teste desliga o carro deixa o carro escorar tudo certinho tira a mangueira tira as duas porcas bate aqui na luva na bomba tira ela fora você vai fazer o teste manualmente vai pegar uma chave de fenda forçar a pecinha aqui dentro aqui ó que foi o engate da luva pra reduzida você vai botar uma chave de fenda empurrando e fica rodando o cardan aqui você vai rodar a transmissão você vai sentir que ela vai fazer uma zoadinha engatando você vai sentir que o cardan ele trava quando ele trava ele para de rodar quando ele para de rodar porque ele tá já tá engatado aí você vai empurra pro outro lado pra ver se ele destrava você vai ver que ele destravou destravou fica no caso ele foi pro outro lado fazendo simples aqui você viu você viu que ele rodou também rodou e depois ficou preso porque quando ele faz o simples ele fica preso quando você reduzir ele fica preso ele só roda quando tá em simples em neutro no caso quando tá em neutro ficou em neutro o diferencial é a transmissão roda não pode acontecer isso isso acontece a maioria das vezes por cada bomba que ela enferruja quando ela enferruja acontece isso ok? ela enferruja ou acontece isso o que é que você tem que fazer? você pode fazer o que? você pode tirar fora lavar ela e desmontar desmontar lembrando que a gente fica uma molinha a mola tem uma pressão muito grande cuida pra não se machucar é, tirar ela fazer a limpeza lubrificar com a graxa ou vaselina montar de volta né? monta de volta bota logo a mangueira de ar funciona o carro não precisa engatar no lugar não pra fazer logo o teste pra ver se ficou bom pra usar o mesmo reparo né? você vai ter que fazer um teste aí manda bater o botão pra ver se você tá acionando e armando normal e vê se não tá vazando aqui dentro quando você acionar vê se não tá vazando o ar se tiver vazando o ar tem que trocar o reparo botar o reparo novo mas se não tiver vazando o ar nem nada tiver ok você bota de volta no lugar o pino aqui você vai engatar no mesmo lugarzinho dentro da luvazinha aqui do diferencial engatou certinho pronto bota cola silicone quando for colocar cola silicone ao redor aqui dela né? cola silicone colocou de volta apertou pronto quando você colocar de volta funcionou o carro ela já fica já presa já fica presa não roda mais aí é botar macho e se pode trabalhar